Vamos falar um pouquinho agora de madeira para se fazer cavaquinho e também bandolim. Aqui é um pouco mais para o cavaquinho mesmo. É mais ou menos a mesma, os mesmos critérios que foram usados para a seleção dos tampos de violão, de viola caipira, também aqui a coisa funciona da mesma forma. Esses tampos, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês os primeiros, são todos tampos de muita qualidade, da mesma forma que aqueles de violão, com corte muito bom, linhas muito juntas e talvez até seja mais fácil de ouvir, parece um som quase de um tamborinho aqui, como soam bem. Esses tampos que eu estou mostrando, já são tampos com uma certa idade, eles já estão bem secos. Esse aqui também é muito agudo. E esse aqui muito velho, soa muito, esse K8 aqui. Percebam que esse aqui já tem um som puxando um pouquinho mais para o grave, em relação aos anteriores. E esse aqui também bem curtido, já bem velhinho, muito agudo. Eu aprendi com os luthiers, porque eu sou violonista e nunca toquei cavaquinho, porque fui aprendendo através desses vários anos, com muitos luthiers e eles me pedem para escolher os tampos de acordo com o tipo de instrumento que eles vão fazer. Então, se é um cavaquinho mais solista, por exemplo, eles já pedem tampos como esses que eu acabei de mostrar, com o timbre mais em direção a agudo, um instrumento que vai ser assim mais brilhante, que a região aguda vai ficar mais favorecida. Mas tem o cavaquinho que eles chamam de centro, né, que faz mais a parte de harmonia, então aí eles pedem tampos que sejam um pouco mais flexíveis. Esses aqui estão cortados já mais finos do que aqueles. São tampos que já foram um pouquinho mais desbastados. Mas aqui vai ser fácil de se perceber a sonoridade mais grave. Então, quando o tampo é um pouco mais flexível, para o luthier fica mais fácil fazer um instrumento que vai ter uma região grave melhor e os acordes vão estar soando mais cheios, né. Às vezes no instrumento que é puxado para o agudo, essa parte de harmonia, né, todas as notas do acorde, elas não ficam tão cheias, não ficam um acorde tão robusto, né. Vejam este aqui, como é muito mais grave, né. Esse aqui é um tampo com aquele bear claw muito bonito, né. A peça toda. Tem mais alguns aqui desse tipo. Esse aqui bem grave. Um pouquinho mais maleável que aqueles anteriores. Esse aqui é um tampo um pouco mais simples. Assim como aqueles do violão quando aparecem as linhas mais escuras, linhas mais abertas, né. Mas muito sonoro. Esse aqui, por exemplo, um tampo com certeza dá um ótimo instrumento. Então, basicamente, assim, no tampo seria isso, né. Um tampo mais agudo para um instrumento, assim, mais solista e um tampo mais, já puxando para o grave, para o que eles chamam de cavaquinho de centro, né. Para o bandolim, tem que ser, às vezes, um pouquinho mais largo. O bandolim é um instrumento que está ficando cada vez mais, né, popular no Brasil, com grandes virtuosos tocando cada vez mais. Quer dizer, desde o choro e agora coisas se ampliando demais. Então, procura por bandolim, cresce muito. Jovens talentos, bandolimistas incríveis estão surgindo. E o tampo costuma ser com essa medida, muito parecido com o do cavaquinho, mas um pouquinho mais largo, né. Eu vou mostrar para vocês, agora, uma opção que não era muito usada há uns anos atrás. Que é se usar cedro canadense para tampo de cavaquinho. Normalmente, as madeiras para instrumento de aço, são o abeto, o alemão ou a cítica. Os Estados Unidos são madeiras mais resistentes, que não é o caso do cedro. Agora, o cedro tem um som todo peculiar, muito bonito. E começaram, alguns lutias começaram a fazer ótimos instrumentos com tampos de cedro. E os músicos começaram a se encantar com a sonoridade que vem do instrumento. Como a gente não recebe a madeira já cortada para cavaquinho, a nossa boa opção aqui é se usar um bom tampo de violão. Esse aqui é até um tampo de qualidade intermediária. Ele é tão grande que dá para se tirar quatro tampos de cavaquinho. Dois aqui no centro e dois nas bordas. Ele é muito largo. E isso aqui vocês já ouviram, né? Quer dizer, é um tampo sempre muito sonoro. A tendência agora é de se utilizar cada vez mais tampo de cedro canadense para cavaquinho. Os cavaquinistas devem estar ficando assim na dúvida até que tipo de instrumento usar. E muitos deles usam os dois, dependendo do tipo de situação musical, de repertório. Eles podem usar um instrumento feito com um cedro ou um instrumento feito com um abeto. E aqui, da mesma forma que violão, viola, quem manda no som é o tampo.